Agora observe uma coisa O SK mais 1 O SK mais 1 Olha aqui uma coisa engraçada O SK mais 1 É o SK Mais o que? O SK mais 1 Só que esse termo aqui é o que? Negativo Então o SK mais 1 Ele é menor que igual ao SK Tá? Veja aqui Perceba que Perceba O SK O SK mais 1 É menor que igual ao SK O SK mais 3 Quem é? Tá? SK mais 2 Mais o que? SK mais 3 Tá? E isso por sua vez é menor que é igual ao SK Mais 2 Se você continuar assim Você tem o seguinte O SK Mais 2N Mais 1 São os termos dessa sequência, né? Isso variando N É igual ao SK É igual ao SK Mais 2N Mais o que? O SK Mais 2N Mais 1 Mas esse é negativo Então na realidade é menor aqui, né? Esse é negativo, certo? Como esse é negativo Então isso aqui é menor do que o SK SK Mais Dois N Daí Você tem o seguinte, ó Daí Assim Você tem o seguinte Ó O SK mais 1 é menor do que o SK O SK mais 3 É menor do que o SK mais 2 Só que o SK mais 2 É menor que igual ao SK Porque essa sequência é, ó Decrescente Então E o SK mais 3 Também é menor do que o SK O SK mais 2N Mais 1 É menor que igual ao SK mais 2N Isso aqui é pra todo N Pra todo N Maior que igual a 0 Pra todo N natural Maior que igual a 0 Ou seja O SK Mais 2N mais 1 Tá certo? Isso é menor que igual ao SK Qualquer que seja o N O quê? Maior ou igual a 0 Então o que é que você tem aqui? Você tem uma sequência crescente Limitada superiormente Daí ela converge Não? Não Essa aqui é crescente Essa sequência aqui Ela é crescente Ela é crescente Mas ela é limitada superiormente Isso aqui é uma constante, ó O SK é constante Então essa sequência aqui Essa sequência aqui O que é que isso diz? Nós sabemos que essa sequência é crescente E o que é que isso diz? Essa sequência é limitada superiormente Logo ela Converge Tá certo? Logo ela Converge Entendido? Essa sequência Daí Tá? A mesma coisa vale pra outra Mas tudo bem Dá pra Dá pra Dá pra Dá pra Dá pra sair Daí Tá certo? Logo Existe o que? Um L real Tal que Tal que O L é quem? É o limite de que? Ele é o limite de SK Mais 2N Mais 1 Com N tendendo a Mais infinito Percebendo? Agora Observe o seguinte Como Como SK Mais 2N É igual A SK Mais 2N Mais 1 Menos 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 XK Mais 2N Mais 1 Pra todo o N Maior que É igual a 0 Tá? I Limite I I I Limite 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 de XK Mais 2N Mais 1 Né? XK Mais 2N Mais 1 Com N Tendendo a Mais infinito Isso é 0 Por que que é 0? Que é a hipótese Que é a hipótese O que é que acontece Com o termo XN Quando o N tende a Mais infinito Limite 0 Então se eu for Crescendo com o N Aqui Significa que Esse índice Está Crescendo Então Essa expressão Esse termo Está indo pra que? Pra 0 Tá? Então Como isso aqui Tem-se Como isso vai Na verdade Você vai ter Que o limite De SK Mais 2N Com N Tendendo a Mais infinito Também vai ser O que? Vai ser o limite Desse Que é quanto? L E vai Menos O limite Desse Que é quanto? 0 Então vai dar L Menos 0 Que é L Aí você usa A proposição Anterior Tá certo? Olha aqui Você tem a Sequência de somas Parciais SN Com N Maior A K Essa sequência Aqui Tem limite L E essa daqui Tem limite L Então Pela proposição Anterior A sequência SN Tem limite L Tá? Portanto Pela proposição Anterior Quem é o limite De SN Com N Tendendo a Mais infinito É o L Também É o L Também Tá? Bom Agora Não deixe De observar Uma coisa Essa sequência Ela é o que? Decrescente Observe uma coisa Essa sequência Ela é decrescente Se ela é decrescente Né? Ela é Ela é decrescente Ela é Porque ela também É limitada Inferiormente Tá? Porque você tem Você tem O limite O limite SN É L Mas Você não pode Deixar de observar Que Que Vamos lá O SK É maior Que Não Observe que Observe que Tá? Se você pegar Ó O SK É maior Que o SK Mais 1 O SK Mais 2 É maior Que igual Ao SK Mais 3 Só que o SK Mais 3 É maior Que igual A SK Mais 1 Por quê? Porque essa sequência Ela é Crescente Então O SK Mais 2N Tá certo? É maior Que igual A isso aqui Mas isso aqui É maior Que igual A SK Mais 1 Por quê? Porque essa sequência É decrescente Então você tem também Que o SK SK Mais 2N É maior Que O SK Mais 1 SK Mais 1 Qualquer Que seja O N O quê? Maior Que igual A 0 Então veja bem Ó Essa sequência Também Ela é Ela é Crescente Essa sequência Ela é Crescente Desculpe Essa sequência Aqui Ela é Decrescente E limitada Inferiormente Então ela O O número Para o qual Ela converge É unífimo Do conjunto Formado Pelos elementos Dessa sequência Isso quer dizer O seguinte Logo Você vai ter o seguinte Quem é o limite Da sequência SN Quem é o limite Da sequência SN É a série Ó Porque o objetivo É provar o quê Ó Não esquecemos o objetivo O objetivo É provar que essa série Converge Mas quem é a série É o limite Da sua sequência De somas Parciais Então como o SN Tem limite L real A série Converge O L É a série É a série Somatória De que? De N Variando a K A mais infinito Do SN Do SN Não De XN Acontece que Acontece que Acontece que Esse L aqui Que é L Ele é o limite Dessa sequência Tá? Então ele é o supremo Dos termos Dessa sequência Ou seja Ele é a cota Superior dos termos Dessa sequência Ou seja Isso aqui É maior que É igual Ao SK Mais 2N Mais 1 Vou botar um I Aqui pra não confundir Tá certo? Essa série É igual a K A mais infinito É maior que É igual A K Mais 2N Mais 1 E por outro lado Vamos olhar pra cá Vamos olhar pra cá Essa sequência É Decrescente Essa sequência Decrescente Limitada Inferiormente Então O seu limite Tá? É o ínfimo Do conjunto Formado pelos elementos Dessa sequência Isto é O seu limite É uma cota Não é? Deixa eu ver aqui Não É o contrário Eu tô confundindo Nas bolas É Essa sequência Ah Exatamente Exatamente Essa sequência Decrescente Então O seu limite É um ínfimo Tá? Eu Botei Errado ali Tá? Essa sequência Ela é Decrescente Ah sim É exatamente Tá errado não Essa sequência Ela é Decrescente Então Então o seu limite É um ínfimo Formado Um ínfimo Do conjunto Formado pelos seus elementos Ou seja Cada elemento Dessa sequência É maior que É igual Ao seu Limite Então isso aqui Também é menor Que Igual A SK Mais 2M Qualquer Que seja Quaisquer Que sejam N e M Maiores Que Igual A 0 Tá certo? Porque essa sequência Ela é Decrescente E o seu limite Quem é? É um ínfimo Do conjunto Formado pelos seus termos Então o limite É uma cota Inferior Do conjunto Formado pelos seus Termos Tem a setenta De desigualdade E não esqueça Disso aqui Tá? Disso aqui Quer dizer Então E isso aqui Acaba a demonstração Mas não esqueça Desse Desse controle Que você tem aqui Tá certo? Todos esses termos São menores Do que o valor Da série E todos esses termos São menores Ou iguais Do que o valor Da série E todos esses São maiores Que iguais Ao valor Da série Ela é decrescente Do limite Ela é decrescente Limitada Inferiormente O seu limite É o ínfimo Do termo Formado pelos O ínfimo Do conjunto Formado pelos seus Termos Mas não é o limite Da sequência De som Espaciais É o limite Não Cuidado Cuidado A sequência SN A sequência SN É Por definição Aqui Por conceituação A sequência De somas Parciais Da sequência Que gera A série A série É o limite De SN É definição De série O que é a série É o limite Da sequência De somas Parciais Da sequência Que gera Essa série Aí eu estou pegando Essa sequência De somas Parciais Daqui Essa sequência Eu mostrei Que ela converge Mas o seu limite É a série O seu limite É a série Não esqueça disso Toda série O que é uma série É o limite Da sequência De somas Parciais Da sequência Que a gera Então está aqui Então SN converge Para L Mas quem é L É a série Ou seja A série Isso aqui É o L O L É exatamente O que É porque Você tinha mostrado Que o limite Da sequência Armônica Ela diverge É Ela diverge Não A série Armônica Diverge A série Armônica Diverge Mas existe O limite No caso Existe O limite Da sequência Que gera A série Armônica Qual é o limite Da sequência Que gera A série Armônica Zero Mas isso Não faz Com que a série Armônica Convija Ela não converge Esse é um critério Para a série Alternada Você tem uma sequência Alternada Que satisfaz Isso Isso E aqui É o XK Maior do que zero XK Maior do que zero XK Maior do que zero Quer dizer o que É só na hipótese Porque Isso é uma observação Porque se fosse O XK Negativo Olha Se fosse O XK Negativo O que ia acontecer Era o contrário XK Negativo É que essa sequência Seria o que Crescente Pode observar E essa Seria o que Decrescente Se o XK Negativo Essa sequência É crescente E essa é o que Decrescente Então Quando Vim é aqui É o contrário É isso É maior que Igual a isso Que é maior que Igual a isso Qualquer que seja Entendido Então o resultado Também vale Aqui foi só Para fazer a demonstração Usar no argumento A demonstração Mas se o XK For negativo Que você vai ter Que essa sequência É crescente Enquanto essa É decrescente E aí Vai convergir Valer tudo Mas a desigualdade Aqui é o contrário Observe Bom Então Essa proposição Diz que Daí Está aí Desta proposição Assim Deste resultado Desta proposição Desta Proposição Qual é a conclusão Que você tem É que Essa série Aqui Ela converge Observe A série Essa sequência Não Esta série Ela converge Porque ela Satisfaz Todas as hipóteses Ó Cada termo Em módulo Em módulo Em módulo Em módulo Não é cada termo Em módulo Não é Em módulo Cada termo É maior Que é igual Ao seu Sucessor Qual é o limite Qual é o limite Do termo Qual é o limite É zero Quando n Tn mais É infinito Cada termo Aqui N zero Porque você tem Converge Pois Vou botar aqui Pois A explicação Pois Bem Essa sequência É alternada A sequência Que gera Série A sequência Que gera Série Essa sequência A sequência